Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos um tema bem importante que é o tema da escravidão. E para isso nós trouxemos uma pessoa que é ainda mais importante, que tem um trabalho já sobre esse tema desde a década de 70, venho trabalhando, pesquisando essa temática, que é o professor Mário Maestre, que tem uma larga estrada aí na pesquisa sobre o tema da escravidão. E com ele, o nosso presidente Nildo Rix. E já queria começar o programa falando um pouco sobre o tema que girou em torno da conferência do Mário aqui na UFES, que foi uma historiografia da escravidão, onde ele colocou essa questão de que o tema escravidão praticamente desapareceu do debate sobre a formação da nossa sociedade brasileira e tal. Queria que tu já falasse um pouco sobre isso, Mário. Fugiu do debate? Por que e como pode isso voltar à tona? Na realidade, a escravidão, como nós tivemos a possibilidade de discorrer, de apresentar ontem, a escravidão é a base essencial da formação social brasileira. A escravidão pariu, aleitou e formou o Brasil. Os grandes momentos da nossa história, como a própria independência, a república, foram determinados profundamente pelo modo de produção escravista colonial. Toda essa, praticamente dois terços da nossa história, ou um pouco menos agora, se deu no contexto do escravismo colonial. Com praticamente toda a produção assentada sobre os homens dos trabalhadores escravizados. E foi muito difícil, houve uma grande negativa no passado, de certa forma, no presente, de reconhecer e de centrar as interpretações sobre nossa formação a partir do trabalhador escravizado, da sua resistência e do seu trabalho. E quando mais recentemente se reconhece esse fenômeno, se desloca o foco, precisamente do trabalho e da resistência. Se avança em relação, se destaca não mais o trabalhador escravizado, mas destaca-se o que seria o negro, o espectro cultural desse fenômeno. negando até a violência da escravidão, negando a expropriação dos trabalhadores escravizados e seus descendentes dessa riqueza que produziram e a base, são os fundamentos de nossa formação social. Então, todo o meu trabalho com alguns outros historiadores marxistas, se deu sempre na tentativa de resgatar, resgatar esse protagonismo do trabalhador escravizado no passado, através, com destaque sem negar, os elementos culturais, mas através do trabalho, da construção do ato demiúrgico que produziu essa nação. E de sua resistência negada, sua resistência negada que foi de outurna, permanente, apesar da extrema resistência da produção escravista, o que resultou que nós fomos a última nação do mundo a abolir o escravismo colonial. E através da abolição, que nós resgatamos o nosso viés analítico como um elemento central da nossa história, o momento mais importante da nossa história, a abolição da escravatura, que se deu a partir do agir, da sublevação, a gente é contraditória, a gente diria sublevação branca, porque ela se deu sobretudo através do abandono das fazendas cafeicultoras, sobretudo paulistas, nos últimos meses de 1887. em massa, e com seus instrumentos de trabalho, com alguns choques com o exército, com mortes de soldados, e tudo em aliança com os setores radicalizados do abolicionismo. Fala-se muito desse abolicionismo, Joaquim Nabuco, essa gente... Ali não, eram os abolicionistas radicalizados, os talibãs, digamos, da época, clandestinos. A gente não sabe tudo, porque eram muitas organizações clandestinas, que em contato, que iam nas senzalas, tentar organizar... Queimando os canaviais. Exatamente, mas foi sobretudo, porque a grande população escravizada estava concentrada em São Paulo. O café estava bombeando, compraram praticamente os trabalhadores escravizados. É outro massacre, né? Aqueles trabalhadores escravizados já nascidos, eram pernambucanos, eram rio-grandenses, já nascidos. Ali foram todos vendidos novamente no tráfico, no tráfico interno dos trabalhadores escravizados, que se seguiu a abolição do tráfico transatlântico de trabalhadores. É interessante que são histórias que a gente não lê nos livros, que a gente não vê na escola. Mas a gente ouve falar, obviamente, e estuda sobre o quilombo dos palmares, mas esse momento da história ali, no pré-abolição, tem muito pouca coisa escrita, Nil. É, obedece, eu diria, a muitas razões, né? Mas as mais visíveis, as mais escandalosas, é precisamente que os estudos, o estudo de história na Universidade Brasileira, ele abandonou a perspectiva crítica e especialmente a perspectiva marxista. Posso afirmar categoricamente, a maioria dos estudos historiográficos são claramente anti-marxistas. E, além disso, sofre uma segunda influência nefasta, que é através das fundações, do dinheiro, dos convites, dos intercâmbios, dos programas de estudo da Universidade estadunidense na Universidade Brasileira. De tal maneira que esse nexo crítico de uma tradição de estudos sobre, que nós poderíamos começar com o Manuel Quirino, inclusive antes, mas eu lembro, por exemplo, o estudo de Manuel Quirino, do colono negro como fator da civilização brasileira, em que o centro é o trabalho, é da economia política, portanto, os estudos de Manuel Quirino, e tantos outros depois, na qual se escreve a historiografia do Mário, isso foi abandonado em nome de questiúnculas, ao que um francesinho chamou de história em migalhas. Aí começaram a se estudar as coisas interessantes, e as interessantes são as que frequentam a mídia, os partidos políticos, que rendem mandatos, etc. E o estudo fecundo sobre formação social desapareceu. E, por último, é a falta de reflexão sobre o Brasil. Uma historiografia voltada para os temas brasileiros, não para uma valorização da identidade nacional e essas que emquilharia dos anos 30 e 40, mas para pensar as determinações da economia, do Estado, do regime de classe, da ideologia, para a gente sair do subdesenvolvimento e pensar a evolução brasileira. Então, essa historiografia perdeu espaço, mas a questão, eu estou convencido disso, a despeito das evidências imediatas, essa historiografia dominante, que não tem essa perspectiva fecunda, a partir de uma interpretação marxista, essa que está por aí, dominante, nos programas de pós-graduação, com os financiamentos, com a imprensa, etc., essa não tem nada a oferecer. Quando ela conclui, ela se esvazia, ainda que alimente aqui e aqui, ocupe a cabeça dos universitários, dos programas de pós-graduação, e frequentam a mídia. E acho que isso é o fundamental. Então, essa historiografia, que o Mário é um dos representantes, com um largo trabalho, essa historiografia segue sendo absolutamente indispensável. Sem ela, nós não podemos nem pensar o passado, não podemos pensar o presente, não podemos fazer nada no futuro, a não ser contemplar estupefatos o grave quadro intelectual brasileiro. Legal. A gente então deu essa primeira bola aqui no primeiro tempo aqui do nosso programa, mas a gente já volta. Fica aí. Zumbi dos Palmares O Palmares nasceu em 1655, no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara, o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial, e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade, e entregue a um padre católico. E aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Iela, e hoje falando sobre o tema escravidão com Mário Maestro, que é uma grande honra tê-lo aqui. Mário, ainda voltando sobre esse esquecimento, digamos, do tema central da revolução, que é justamente a revolução promovida pelos trabalhadores escravizados, o que se percebe é isso, que houve uma mudança de rumo, ao invés de discutir essa questão das lutas dos trabalhadores, se centrou na questão do racismo, por exemplo. O que isso implica numa incapacidade de a gente compreender a nossa realidade social e avançar, enfim, nisso? Os estudos da escravidão, eles realizaram, com o refluxo do mundo do trabalho que nós conhecemos, que tem como marco a queda do muro de Berlim, que nós entramos nessa era neoliberal, eles fizeram um retorno ao passado. Eles retomaram aquelas visões de Gilberto Freire, de uma escravidão patriarcal, sofrível, e se dedicaram a aducorar a escravidão. Nós temos um livro que é referencial da Cátia Queiroz de Matoso, Ser Escravo no Brasil, com o Gorender, o Teolo Barinhas, na época o pessoal que tinha esse viés, a existência e luta de classes, nós dizíamos como é gostoso ser escravo no Brasil. Porque o que ela descreve é um verdadeiro paraíso. Os cativos comiam melhor que um professor universitário na época, nós estávamos ganhando muito pouco. Então se volta isso, e o trabalhador escravizado passa a ser um protagonista, mas um protagonista de uma sociedade, de um modo de produção, nem fala mais de produção, de uma produção que é determinada pela concordância, pela negociação. É a visão social-democrata que se impunha naquela época, na época do avanço do petismo, aqui no Brasil, de certa forma, no mundo. É o escravo que negocia. É o escravo que negocia com o seu escravizador, e no final a ideia que se dá é que ele determina as suas condições de vida. Ele que é o escravizador, o escravizador se dobra a ele. Essa é a primeira grande etapa dessa metamorfose. Se avança também a recuperação em outros sentidos. Se propõe, por exemplo, famílias escravizadas, eles falam família escrava. Eu falo família escravizada, tem uma diferença entre uma família, uma família livre, não é uma família escravizada. famílias escravizadas sólidas, consistentes. Como se não houvesse... A escravidão passa a ser... Não haver ruptura de qualidade entre a escravidão e o trabalho assalariado quase. E a última e terceira etapa, ou a etapa seguinte, é que tem de se abandonar com o identitarismo negro. Tudo isso vem dos Estados Unidos. Tudo isso vem pronto dos Estados Unidos. É uma questão de... Antes era 10 anos, agora é muito mais rápido. Se abandona, se começa a abandonar até mesmo a escravidão. Se passa a centrar na cultura, uma visão cultural, uma visão cultural até construída, inventada, uma visão cultural inventada, muito trazida, buscada numa África imaginária, imaginada, uma África como se fosse um bloco total, único, sem contradições, sem uma história, você vê a história. E se chega a essa situação, se chega a essa situação da cultura. Então, é uma cultura, o identitarismo já propõe, abandona a escravidão, não é uma exploração social, não é uma expropriação da propriedade do trabalhador escravizado. E no presente, a solução se encontra no combate, no combate ao superestrutural racismo. sem transformações profundas da sociedade, que efetivamente emancipem todos os trabalhadores, com destaque os trabalhadores afrodescendentes, que na realidade conheceram, ingressaram nessa sociedade livre, do trabalho livre, nas piores condições possíveis. Quando sai da escravidão, ele sai nas piores condições possíveis. Então, se abandona. Então, na realidade, se volta como passado na defesa da propriedade. No passado, os escravizadores defendiam a propriedade, defendendo a propriedade dos trabalhadores escravizados. hoje essas propostas. Hoje, essas propostas procuram reorganizar o movimento social brasileiro, dividi-lo, fatiá-lo, o movimento social brasileiro, apresentar contradições inexistentes, ao menos em forma dominante, entre explorados brancos, explorados negros, destruir essa realidade, e assim proteger a propriedade. Porque a solução da questão racial no Brasil é um avanço significativo, econômico, social, de toda essa população. E essa discussão toda do escravizado que saiu do sistema escravista sem a propriedade, justamente onde ele ficou em desvantagem com os trabalhadores livres, que também não tinham propriedade. Sem propriedade, sem família, com uma família muito frágil, com fragilidade na própria expressão verbal, sem trabalho especializado, sem trabalho especializado, e ainda por cima com o racismo. E, Nildo, como avalias essa questão dessa guinada do cerne da questão da escravidão indo para o lado cultural do racismo? Isso é uma operação básica e ardilosa. Ela começa com a denúncia do economicismo como uma forma de iludir o tema da propriedade e da exploração. Então, tudo se transforma em uma atmosfera subjetiva. Todos nós podemos ser racistas em potencial e os temas do Estado, da economia, do regime de classe desaparecem. Só aparece quando é para essas tonterias absurdas de dizer que classe tem laça e gênero, essas questiúnculas que aqui habitam como se fossem ciência certa. Essa denúncia do economicismo tirou do centro da reflexão o regime da propriedade privada que, no nosso caso, depois de três séculos de colonialismo e do controle territorial latifundiário que deu, inclusive, a unidade para manter, junto com a escravatura, a unidade territorial brasileira, o regime de propriedade saiu da reflexão. Percebe? E saiu da reflexão o tema da exploração do trabalho. De tal maneira que se plantou a ilusão e que segue dominante de que, através de políticas públicas, se pode combater a desigualdade racial e o racismo. E não se pode. Mas está eloquente. Mas isso rende conveniências para uma pequena burguesia negra, para a burguesia brasileira, em primeiro lugar, os bancos financiam, os grandes monopólios de comunicação, todos financiam. E há um empobrecimento intelectual sobre a reflexão do Brasil sobre o racismo e sobre a propriedade. Então, quando desaparece o tema do trabalho escravizado, em nome de combate ao economicismo, porque a exploração, no final das contas, existe, mas essa nós não podemos tocar. Então vamos tocar naquilo que a gente poderia, eventualmente, mudar. E o regime de propriedade nem se discute. e a propriedade, como mostra o censo, a propriedade rural e urbana no Brasil, pós-94, ela está cada vez mais concentrada. Então pode fazer aí um milhão de discursos que são de natureza moral, que causam indignação moral, mas elas não produzem efeito político algum na dominação burguesa e na luta contra o racismo. E na luta contra a exploração do trabalho, que afeta, como mostra a Cagede desse ano, de julho, 94% dos trabalhadores brasileiros ganham até dois salários mínimos e meio. Não respeitam cor, não respeitam origem, é uma pancada. Então, essa operação é exitosa nesse aspecto, mas ela tem pés de barro, porque num debate sério, que não seja propagandista, ideológico, a gente desmonta facilmente isso. Muito bem, a gente encerra esse bloco, já voltamos, Fica aí. Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de dez anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e de Colombo a Fidel Castro. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da UFSC, hoje falando sobre o tema escravidão. A gente tocou rapidinho no primeiro bloco, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, porque aqui, quando a gente estuda História, tem muito a ver com os quilombos, que aparecem como espaços de resistência dos negros, que ainda estão aí até hoje, e tem a Princesa Isabel, que assina a Lei Aure e tal, mas o trabalho que tu trazes aqui no Filhos do Cão, fruto dessa pesquisa longa que tu tem feito ao longo dos anos, mostra que houve todo um processo revolucionário por parte do povo, da comunidade negra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, qual o papel dos trabalhadores escravizados no processo abolicionista. Primeiro, concluindo o último bloco, para mim, o programa para a questão negra brasileira é o programa dos Panteras Negras. Isso aí, ele é correto, pertenente até hoje. Trabalho, educação, casa, moradia para toda a população negra. Tem cota, não tem nada, eles rejeitavam totalmente as cotas como o programa do setor social-democrata do Partido Democrata americano. Mas a questão da abolição é uma discussão muito dura. Entende que, como tu colocasse aí no intervalo, ela invade a própria esquerda, uma esquerda que estuda pouco, que estuda pouco e não conhece a história, e não conhece a história do Brasil. Nós temos uma esquerda e conhece muita história da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Bidâmica, mas a nossa história não conhece. Porque nós temos alguns livros referenciais que não podia passar ao lado, como os últimos anos da escravatura no Brasil, de Roberto Conrad, que não foi editado, que revelou, revelou com todos os dados, e depois nós temos uma série de outros trabalhos, a questão conjuntural da escravidão, a questão conjuntural, a crise conjuntural. Porque o trabalho de resistência dos trabalhadores escravizados, ele foi permanente, ele foi permanente, ele foi de uma forma consciente, foi de uma forma inconsciente, mas a dificuldade na colônia, e mesmo em grande parte do império, era muito difícil até através da atomização das fazendas escravistas através de todo o Brasil, a autonomia da economia regional, havia uma impossibilidade quase de unificação desse momento ser molecular, dessa resistência molecular que se dava por todos os lados. Mas essa resistência, ela determina, praticamente todos os grandes momentos e o cotidiano da nossa história. Isso nós temos que desvelar, isso não foi feito ainda. O Rix tem razão, isso não foi feito ainda, tem todo um trabalho para ser feito. Agora, no contexto da abolição, com a interrupção do tráfico transatlântico internacional de 1850, pelos ingleses que não queriam acabar com a escravidão, queriam explorar o africano na África, o tráfico interprovincial, que o Conrad, Roberto Conrad também tem um livro magnífico de denúncia desse tráfico, também, o tráfico interprovincial, de todo o Brasil começou a se vender os cativos para a cafeicultura. O preço do cativo subiu de uma forma impressionante. E, de certa forma, diversas regiões do Brasil se desescravizaram. O Ceará foi até o primeiro. o grande exportador foi o Rio Grande do Sul, que tinha uma grande população escravizada. O Rio Grande do Sul é um estado negro, fortemente negro, se desconhece. e, então, se concentrou, sobretudo, no Rio de Janeiro e São Paulo. E se criou setores sociais do Brasil, em ideia de que eram contra a escravidão, não era a favor. Pela primeira vez na história do Brasil, o trabalhador escravizado não estava lutando pateticamente só. Então, se cria de um movimento emancipacionista, que queria reforma, se cria o movimento abolicionista com o seu setor radicalizado. Com o seu setor radicalizado. E esse setor, esse setor começa a interviver também, e aí a luta se dá a nível cultural, poético, Castro Alves, literário, escravizal, ele se espraia pela sociedade brasileira. e o Conrad lembra que o setor radicalizado, nas caifases, organizaram um abandono maciço de senzalas para o Natal entende de 86, 87. E agora, os cativos não seguiram nesse sentido. Até porque compreenderam, se pensa, se eles abandonassem tudo ao mesmo tempo, caiu o exército em cima deles. Ia ser uma uma Gaza local. Mas começaram a abandonar, começaram a abandonar, abandonar fazenda por fazenda, e na realidade esse movimento se avolumou, assumiu uma característica violenta, o exército em São Paulo. o exército a função dele era essa, tentou parar duas, três senzalas que haviam abandonado, eles estavam com os instrumentos de trabalho, entraram em choque com as forças armadas, morreram alguns soldados, aí o exército pulou fora da, pediu para a princesa para reservá-lo só para um caso de uma sublevação nacional. E a escravidão, entende, a escravidão desmoronou devido à decisão naquele momento dramática, como resultado de uma, porque tudo isso se deu num confronto, num confronto duríssimo entre os escravistas e os abolicionistas radicalizados, tiveram abolicionistas radicalizados que foram mortos pelas tropas, pelas milícias, pelas milícias do, e o resultado foi que chegamos a um momento que nós chegamos no início de 88 da escravidão e a escravidão estava morta. Aí o parlamento nacional, ele votou o final da escravidão porque não tinha mais escravidão, fez um atestado de óbito e a princesa Isabel não fez mais nada do que constitucionalmente teve que assinar. Para reconhecer a realidade. Teve que sancionar. Isso porque D. Pedro desapareceu porque ele estava tão ligado com a escravidão que ele não quis assinar esse ato de traição ao seu povo escravidão. A sua monarquia e aos fazendeiros. E aos fazendeiros. É incrível que essa história não foi contada, quer dizer, não tem literatura sobre esse momento? Foi contada. Foi. Foi contado. O problema... Pegue, por exemplo, o rapaz da sociologia uspiana. Fernando Henrique Cardoso. Escravidão no Brasil Meridional. Tese de doutorado do rapaz. Chegou na presidência da USP. Então, qual é o assunto lá? A briga toda aparece entre liberais e conservadores. Não tem a luta dos escravos. Ora, um escravo não aceita a escravidão nunca. Ele luta permanentemente sob formas mitigadas de rebelião, de revolta, de desgosto. ele não aceita, ninguém aceita a escravidão. E o africano escravizado menos ainda. Não vai aceitar. Então, a crônica é essa. Do outro lado tem essa ode que acaba, que é zumbi, que acaba em alguma medida, a despeito de ser um capítulo importante, esterilizando essa revolta permanente do trabalhador na condição de escravo. Então, na tese do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o escravo é passivo que não existe. Ele quase foi só bucha de canhão entre os liberais e os conservadores. Mas como? Tem uma ampla biografia, tem relatos, tem gente, tem estudos de caso que daria para montar esse quadro que chegam a determinada... Bom, isso por um lado. Por outro lado, tem o esgotamento do modo de produção. Então, o modo de produção estava se esgotando. Quando o Marx caiu por terra, é que é aí que entra o marxismo e a interpretação marxista que esses estudos que estão por aí de moda não dão conta, que são as relações capitalistas de produção que estão se implantando gradualmente, gestada num longo período histórico e que estão exigindo as transformações nas formas políticas, no Estado e no regime de classes. Esse é um ponto. Não se explica a queda, para usar a expressão aqui do Mário, o esgotamento completo, a sublevação de milhares de escravos sem que uma explicação totalizante ocorra. Então, existe isso. Só que a hegemonia nos estudos sobre a escravidão e sobre o racismo se afasta da interpretação totalizante do marxismo. E quando fazem isso, então, acabam ocultando questões elementares fundamentais como essa. E reforça, em última instância, a perspectiva liberal, porque suprime o trabalho na revolta. Era o trabalho escravizado na revolta. É uma supressão. E se não coloca a categoria de trabalho no centro, então, ajuda-se a fortalecer essa visão liberal que predomina nos estudos, sobretudo em natureza universitária. E esse tema aparece muito aqui no livro do Mário, que a gente já orienta para a leitura, porque é um livro importante. Filhos do Cão, já falamos sobre ele inclusive uma vez, mas tem um capítulo específico sobre esse tema. Mas, certamente, ainda deve faltar essa costura, essa rede, essa tessitura dessa história de uma maneira mais totalizante, provavelmente. Mas, enfim, vamos em frente com o nosso programa. Temos ainda mais um bloco. Fica com a gente. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre escravidão. Já falamos um pouco da obra do Mário sobre a escravidão no Brasil específico, mas ele também tem uma obra importante sobre um tema que também é um tema quente de debate aqui no Brasil, que é a Guerra do Paraguai. Aqui do meu lado tem uma pilha de livros, vou mostrar rapidinho para vocês, Guerra Sem Fim, a Trípsia Aliança contra o Paraguai, tem um outro livro sobre o Paraguai, A Guerra no Papel, o Mar del Plata e a Dominação e a Autonomia no Sul da América, esse baita livro no tamanho e também na importância da Guerra Sem Fim. Então, também navega por aí esse debate, como sendo um momento na história brasileira que, inclusive, Mário, parou um pouco com a luta abolicionista naquele momento. Na realidade, os dez últimos anos de minha atividade acadêmica, eu dediquei a um estudo intensivo junto com meus orientandos, meus mestrandos, meus doutorandos sobre o Paraguai. Foi a maior investigação feita até hoje no Brasil sobre o Paraguai. E o que me levou a isso não foi a escravidão. Mas, logicamente, eu me ocupei, me preocupei muito com as sequelas deste conflito na questão negra, na questão escravista, desculpe. Como vocês falaram, a guerra do Paraguai serviu também, ela não foi o primeiro motivo, mas ela serviu também para que D. Pedro, o Estado Imperial, interrompesse o movimento abolicionista que estava em radicalização. e teria nesse momento, por exemplo, nesse momento que Castro Alves está agitando com aquele furor juvenil dele, de uma forma radical. O Castro Alves queria a abolição correndo sangue, ele queria a abolição dos cativos, degolando os escravizadores. no Haiti. Nos escravizadores. Mas eu tenho um livro sobre Castro Alves. Tenho um livro sobre Castro Alves. Eu sou apaixonado por Castro Alves e o Castro Alves morre na amargura, na amargura porque interrompe tudo. E é interessante até para vocês ver a consciência das nossas classes dominantes. Eles diziam, não, tem que fazer alguma coisa sobre a escravidão. Mas não agora. Nós não podemos nos ocupar do inimigo interno quando nós estamos defrontando o inimigo externo. Havia a consciência, a consciência de classe que o trabalhador escravidor, que o trabalhador era um inimigo, era um inimigo. A escravidão favorece muito mais essa consciência da contradição permanente. Então, serviu como isso. E, na realidade, isso também determinou muito a resistência, e seria uma outra discussão, o papel do exército imperial brasileiro no Paraguai. É um vexame, o Paraguai era um país de 450 mil habitantes, ele é pobre, agrário. O exército do Brasil já tinha, nessa época, 19 milhões de habitantes. Foi uma dificuldade para vencer aquele Paizeco. Por quê? Porque os soldados do Império, a grande maioria eram populares. A população brasileira era muito mais negra do que hoje. Mesmo as classes dominantes se esquecem muito. desde, por exemplo, estudos Minas Gerais, 10% dos senhores escravos em Minas Gerais eram afrodescendentes. Sim. Eram afrodescendentes. Casos famosos, inclusive. Pequenos. Tem alguns que eram enormes, mas pequenos, proprietários de três, quatro, cinco escravos. Mas a população era muito parda e muito negra. Então, na visão e mesmo na propaganda racista paraguaia, eles escreviam o soldado imperial como negro. até os mais que estudar. Os cambás. E agora, a população brasileira libertaram cativos para ir para lutar lá, compraram cativos para lutar. A população brasileira não queria nada com aquela guerra. Ela fazia tudo. Então, ela fazia tudo para não morrer. E aí, nós temos declarações terríveis dos grandes generais brasileiros ou do que de Caxias, que era um racista, Conde, na época, era um racista terrível. Ele dizia que esses negros não têm o sentido do patriotismo. Vocês imaginam, tirava o cara da escravidão, mandava o Paraguai morrer e eles queriam que tivessem compreendendo o que era a pátria. E foi um elemento, por exemplo, mais um elemento que determina a história do Brasil, que é parte da resistência e não do trabalhador escravizado, dessa população que resiste por sua negativa de aderir à ideologia, à proposta, à política, às fantasmagorias das classes dominantes. Eu queria te colocar um tema que tenha parecido a crítica que tu fazes ao Abdias Nascimento ou Domênico Losurdo, o pessoal se levanta em rebelião contra ti. Eles te acusam, inclusive, de estar sendo um pouco racista quando discutem a questão da escravidão. como é que tu avalias isso? O Abdias de Nascimento foi uma briga muito antiga. Foi nem briga, mas foi uma denúncia. Eu participei com toda a minha geração, uma parte da minha geração na resistência à ditadura. chegou num momento, lançou, a coisa ficou feia. Nós fugimos, eu fui me refugiar no Chile. Passei três anos maravilhosos no Chile, conhecendo aquele povo, aquela resistência impressionante, a consciência impressionante. E tive que sair de lá, também com todo mundo, quando o golpe de 70, de 73. E terminei na Bélgica, onde conheci a minha companheira, Transcarbone. E na Bélgica eu realizei os meus estudos sobre África pré-colonial. Eu comecei a minha vida como africanista. Na época que aqui no Brasil de escravidão não se falava nada. A África nem se fala, nós tínhamos cinco. cinco africanistas no Brasil. Um descerou, meu querido, amigo Camenguele Mugam. Mas, eu voltei para o Brasil e voltei para a militância. Ainda, eu voltei em 77, a ditadura estava lá, reprimida. A minha família sofreu as sequelas, a perseguição da ditadura, eu perdi trabalho, tudo isso. e numa dessas desembarca dos Estados Unidos o Abdias do Nascimento dizendo que era refugiado político nos Estados Unidos. Aí eu fui perguntar para o Clóvis Moura. O Clóvis Moura tinha aquela memória conhecida. Quem é esse Abdias? Não é ele. Se era integralista, se é integralista que esteve aqui à direita do movimento negro, não teve expressão nenhuma. mas desce o Abdias com uma política racista, querendo, denunciando a miscigenação. Desce dizer que desce com uma americana branca com uma barata descascada debaixo do braço e vai se abraçar depois com o Brizosa e começa a disparar sobre a esquerda. A esquerda que nós estávamos saindo dos buracos, saindo da prisão. Mas a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, os marxistas são racistas, os marxistas são... Só de ele não dizia nada. E eu escrevi um artigo. E eu escrevi um artigo na época. Eu estudei, como sempre, os dois livros que ele tinha publicado. É um desastre. E eu escrevi um artigo no jornal em tempo, que era um jornal, um jornal daqueles jornais da esquerda, mas tinha uma certa circulação. Eu escrevi o artigo Abdias do Nascimento, quilombola, o capitão do mato. Ele dizia que a esquerda era uma esquerda branca. Eu digo, ah, tem a esquerda branca, né? Aí, entre outras, falei uma série de grandes lideranças negras, entre elas, né? Entre elas, o Maringuela, que não era negro, mas era mulato. E uma direção máxima do movimento, direção máxima, né? E tantos outros, né? E lembrei a... E lembrei que praticamente a questão negra foi inventada no Brasil de forma teórica, foi inventada por pensadores, inventada, entre aspas, foi descoberta, foi revelada, foi denunciada por pensadores marxistas. Entre eles, por exemplo, o Décio Freitas tem um papel enorme na agitação em plena ditadura militar sobre Palmares. Palmares é guerrilha negra. Mostrando ali, a gente lia aquilo, que a gente lia aquilo e ele estava pensando, pensando aqui, né? E aí, eu acompanho, mas o Abdias de Nascimento, ele chegou numa época que o movimento social estava avançando. O movimento social estava avançando, vai se fundar depois o PT, o PT não, o PT de hoje, aquele PT socialista, o MST, dele, o MNU, camaradas meus, tiveram uma ação direta, militantes, da convergência socialista, camaradas negros, nessa formação do MNU, na época, proletário, que tinha como referência os Panteras Negras, Hamilton, um tanto, outros camaradas, teve uma morte triste, né? Mas ele, o Abdias de Nascimento, não tem aquele discurso dele, não tem onde frutificar. Tanto que ele vai lá, se abraçar com, depois de ter denunciado todos os bancos, se abraça com o Brizola, né? E o Brizola transforma ele em senador, porque voto ele não tinha, né? Não tinha rastro popular nenhum, né? E ele fica lá, tem uma vida feliz, rica, né? Termina com todos esses políticos bem localizados. Agora, o identitarismo vai se dar depois da derrota do mundo do trabalho, no Brasil e no mundo, né? Aí vai frutificar. E aí se procura construir o o Abdias como uma referência do passado, né? É um líder inventado, um intelectual, um líder inventado. É um líder inventado. Como tem se criado outro, né? Agora o... Eu agregaria algo aí, Mário. Quê? Na obra do Abdias, é que tem, mesmo aqueles que citam o Abdias, não estudam o Abdias. E quando tu estuda, lê rigorosamente o genocídio negro brasileiro, é um livro de 1975. E lá no capítulo 11, ele vai começar a dizer o seguinte, como já não existe mais revolução social, ele passa para escrever uma receita. Vamos colocar juízes negros no Supremo, nas universidades... É a luta de hoje, né? Que é a luta de hoje, mas é que é 75. É from United States. Isso vem dos Estados Unidos. E o livro que foi recentemente reeditado, o quilombismo, é um livro francamente reacionário, mente sobre Marx, adultera coisas importantes, e é um livro declarado, porque o sujeito pode ser liberiano, pode ser pausos, pode ser o que ele quiser, mas não pode falsificar Marx, não é? Pintar como Carlos Moura e outros figuras menores, que Marx era um racista, e toda essa baboseira, essa vergonha que frequenta entre nós com alguma cidadania, baseada num discurso moral de denúncia da desigualdade e do racismo, que é real, mas sem fundamento histórico, com desprezo pela história, com falsificação da história, inaceitável. Então, lá no Rio, por exemplo, do governo do Brizola, o Darcy Ribeiro, que era, então, o homem da miscigenação, nunca deu bola para o Abdias, os dois do governo. São duas linhas completamente antagônicas. Pode pegar as obras do Darcy, vê se aparece o Abdias, porque ele sabia do que se trata. Então, o Abdias é essa fonte que vem dos Estados Unidos de 1975. Ele mesmo, em 1953, 59, defendia, ele defendia, está nos textos do Teatro Experimental do Negro, defendia as saudáveis doses de democracia racial que nós tínhamos aqui. Está nos livros do Alberto Guerreiro Ramos, mas o pessoal ignora. Ignora, não porque não estejam disponíveis, ignora porque não é conveniente. Então, aquele que está pesquisando, aquele que tem uma posição política, ele não pode temer a verdade. E tem que encontrar. E, às vezes, na leitura, inunciosa do livro, não em busca de um mandato, de uma ascensão social, de uma mobilidade social, a gente encontra estratégias que contrariam as nossas mais profundas convicções. E a gente tem que abandonar. Então, de fato, essa recuperação do Abdias, ele é um dos fundadores desde os Estados Unidos do identitarismo brasileiro. foi um braço direito do Plínio Salgado. Isso me revelou o Clóvis de Moura. Não, um braço direito do Plínio Salgado, aí, na estrutura integralista, ele tinha importância. É, e fazer a crítica a um pensador negro não significa que a gente seja racista. Então, a saudável crítica ao pensamento que é importante. A propósito disso que você está mencionando, Elayne, isso é muito importante porque o ambiente sobretudo universitário que está muito rebaixado, ele implica no seguinte, a transformação da crítica e do debate que é, portanto, duro, tem que ser atravessado pela verdade e pelos argumentos numa ofensa de natureza moral, cujo objetivo é desobrigar a tratar o problema concreto. E eu não creio que exista pensador negro como não existe pensador branco. Exatamente. Qual é a aproximação entre um Clóvis Moura e um abdiz de nascimento? Nenhuma! Existe um pensador progressista que seja negro, que seja branco, que seja asiático, um pensador conservador, um pensador estadonidense. Pode ser. Enfim, esse é um debate que ainda temos muito que avançar, mas nós aqui nela não nos furtaríamos a fazer esse debate a despeito de muitas vezes recebermos pedras. mas isso também faz parte do trabalho, do largo trabalho que nós também desenvolvemos aqui no IELA de trazer a realidade latino-americana e os temas mais profundos e os temas mais controvertidos, digamos assim. Então, é isso. Agradeço, Mário, a tua presença. Nilda, obrigado. Voltamos aí daqui a pouco com mais programa. Tchau! Mário, Mário. Mário, Mário. Mário, Mário. Legenda por Sônia Ruberti